A Prefeitura de Curitiba solicitou ao Governo do Estado a correção, aí no desequilíbrio no repasso de vacinas anti-Covid para a capital paranaense. A distribuição das vacinas enviadas pelo Governo Federal é realizada pelo Governo Estadual por meio da Secretaria do Estado de Saúde. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal lá de Curitiba mostra que quase metade dos municípios paranaenses, 191 dos 399, já recebeu mais doses proporcionalmente à população do que à capital do Estado. Curitiba figura entre os municípios que menos recebeu vacina proporcionalmente. Considerando os dados do IBGE, a capital recebeu doses suficientes para 51,9% da população, enquanto uma cidade pequena, igual a Guaraqueçaba, por exemplo, no litoral do Paraná, já recebeu imunizante para 99% da população. É algo que a gente tem falado aqui da disparidade na distribuição das vacinas. Eu vou chamar o Ângelo Rigon. Ângelo, não me parece que é só aqui na nossa região. Agora, essa informação me pegou de surpresa. A capital também está reclamando porque não está recebendo um número de doses. Pois é, eu me permito aqui ler o que escreveu o Zé Beto essa semana, falando que no final, o Beto Preto, que é o Secretário de Saúde, falando que no final de março tivemos a orientação para utilizar a segunda dose como primeira dose e 204 municípios fizeram isso, os outros 195 não. Os que fizeram receberam, portanto, mais doses para a recomposição do estoque e avançaram mais que os outros. Talvez isso explique um pouco. Mas também a cabeça dura, a maluquice que toma alguns políticos, tem ajudado. A gente vê exemplos por todo o Brasil. Ô, Fernando Tupan, está faltando habilidade política aí da gestão municipal em Curitiba para receber as vacinas? Olha, vindo do Rafael Greca, eu acho que tem alguma coisa escondida por trás disso. Se vocês não sabem, há dois dias o prefeito Rafael Greca esteve numa reunião do Democrata junto com o governador Ratinho Júnior. E, claro, Greca deu o berro que queria servir-se ao Senado. E parece que o governador Ratinho não se mostrou muito empolgado com a ideia. Principalmente porque hoje o prefeito Rafael Greca não acrescenta muita coisa a chapa nenhuma. Por quê? Porque ele teve recentemente um AVC, anda com outros problemas de saúde e não tem perna para sair fazendo campanha em todo o Paraná. Ele poderia ficar dentro de uma sala soltando aquelas lives lá onde ele diz que tudo é bonito, maravilhoso na gestão dele. O que a gente sabe que não é verdade, que vem sendo bastante contestada principalmente pelos empresários pequenos, médios e micros que reclamam 300 milhões para uma empresa de transporte coletivo, uma concessionária e 10 milhões para o pessoal que é a maioria da população e ainda com um fundo de aval. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando analisar as falas do prefeito Rafael Greca que sempre tem uma segunda intenção. E a segunda intenção dele, eu posso te falar uma coisa. As 500 e poucas mil vacinas, eu até esqueci ontem, eles estavam comemorando a imunização de 600 mil pessoas aqui em Curitiba. Então, a Curitiba tem aproximadamente 1.903.000 habitantes segundo o último censo projetado no ano passado. Então, 33% mais ou menos está mais que bom. Ou 30% mais ou menos, o que vocês acham? Eu acho que a vacinação está correndo normalmente. O que falta é uma organização melhor. Ontem mesmo, eu passei num posto de saúde aqui de Curitiba, uma UPA, e eles só estavam fazendo vacinação. Aí, tive que seguir para um outro. Nesse outro, você passa por um processo, você não pode nem entrar dentro deles. Então, as restrições estão imensas. Você vai e eles estão diagnosticando tudo como sendo coronavírus. E isso deixa a gente apreensivo. Eu fiquei apreensivo com isso. Aí, corri para fazer o exame até passar. E aquele peso lá refletiu até altas horas da noite, assim, todo esse meu problema. Então, vocês, não dá para dar muita trela para o Greco aí, que você sabe como ele é, sabe? Ele, muita gente aqui em torno, muitos vereadores, até da oposição, assim, falam que ele se comporta como se fosse um Luiz XIV, onde tudo é espalhafatoso, aquela coisa toda. Então, vamos seguir em frente, que Curitiba precisa mais de vacina, sim, mas não está sendo preterida jamais por outras cidades.